Amigo ouvinte, amigo telespectador e internauta, eu confesso que de ontem para hoje eu continuo com minha cabeça cheia de interrogações, interrogações para tudo que é lado. A maior fake news que dizem que da história contemporânea política da Paraíba teria ocorrido ontem, quando um blogueiro conhecido, jornalista amigo nosso, Anderson Soares, chegou a publicar que estaria havendo uma operação na casa de Ricardo Coutinho e na casa de Valdirson Souza. Isso aí, o Dudu já foi desmitido no texto. Quando baixou a poeira, eu estou aqui cheio de interrogações. A operação houve ou não houve? A operação estava para acontecer ou não? No caso do secretário Valdson, que é do governo do estado, alguém desmentiu oficialmente? Não. O Ministério Público confirmou, desmentiu alguma autoridade do Ministério Público? Não. Pelo contrário, disse que foi abortado a operação. E aí eu não sei mais se eu estou mergulhado dentro de uma confusão mental de dúvidas ou se eu estou sendo vítima de uma série de omissões, de fake news ou não. Eu não sei mais de nada. Uma enorme quantidade de versões tem surgido na praça para tentar explicar o que teria ocorrido. O jornalista, que é muito furão, bom que se diga, teria conseguido uma matéria quente com exclusividade. E aí, como ele divulgou, a operação teria sido abortada. É uma versão. Outra versão é de que o Ministério Público está rachado ao meio nesses procedimentos, nessas ações tão atabalhadas e rápidas. Muita sede de punição. E aí o racho estaria se dando exatamente aí entre segmentos do Ministério Público. tudo versões. Aí outra versão disse, não, é porque a operação está em sigilo e ela teria sido feita em sigilo. Mas como sigilo? Tem muito sigilo nesse Estado, minha gente. Como também tem muita fake news desse Estado. E é bom que as autoridades, é bom que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, seja lá quem for, prestem um serviço a esse Estado e a verdade. Esclareçam o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. O pior é a dúvida. Hoje cedo alguém me disse, não, Guterben, não aconteceu, mas vai acontecer. Então, não é fake news. Aí quer dizer que vão na casa do governador e na casa de Valdes de novo? Ou vão pela primeira vez? Se é que não for, eu também não sei. Eu estou mergulhado num monte de interrogação e talvez essas interrogações estejam a prejudicar meu Estado de felicidade. Vai se dar eu entrando nessa estatística da infelicidade por isso. Porque um jornalista vai bater nas portas. Você liga para o Ministério Público, fala com a assessora, a assessora diz, não ouve. Aí eu digo, mas eu quero falar com alguém lá da autoridade, que manda o chefe, o subchefe, qualquer um lá. Nada, nada, ninguém fala. Não emite nota. E nós ficamos mergulhados numa grande mentira ou talvez numa grande verdade ofuscada por uma mentira. Se alguém me abordar na rua e dizer, Guterben, você é um cara bem informado, talvez um dos mais bem informados jornalistas políticos desse Estado. E eu me considero assim, porque eu passo 24 horas com o celular ligado. Então os condenados que ligam para mim de duas horas da manhã para me dar uma notícia e me acordam e eu feito um beijo atendo para ser bem informado. Pois eu confesso que eu não sei o que aconteceu. Não me perguntem que eu vou dizer, eu não sei. Nós estamos mergulhados numa grande mentira ou talvez numa grande verdade. E chegam. Me tragam a verdade pelo amor de Deus, em nome da felicidade. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião.